Oi gente, adivinha onde eu estou? Vocês reconhecem esse cenário? Ferreira Costa Vim aqui mostrar umas garimpagens pra vocês Já vi aqui umas capas de almofadas muito legais, vou mostrar pra vocês agora Eu peguei duas pretinhas pra mim, porque são as únicas pretas que tem, o resto tudo acabou Ó, elas estão por R$ 9,90, tem dessa cor beijizinha Tem esse cinza, esse marrom só tem essa Tem mais esse por trás, tem uma maguncinha ali atrás, mas é tudo cinza Aí tem esse tom de roxo, esses tons de roxo E essa roxo mais escura aqui, tá tudo por R$ 9,90 E as únicas pretas que tinham, foi essas aqui, eu peguei pra mim Mas o resto, ó, tudo carinho, né? Capinha de almofada aqui na Ferreira Costa é bem carinho Só se você pegar realmente, é uma promoção Mas tem cada uma linda Tem essas de pelinho Quase que eu levava essa uma vez Tem essas aqui com esses blengodengozinho aqui, ó Essas estão lindas Gostei dessas dessas aqui Tem essas com matamundi, ó Lindas E tem umas mais coloridas, elaboradas Esse tecido aqui é bem grosso, parece um tapete Pra quem gosta Fora os quadros aqui, ó, como tão lindas R$ 29,90, viu, galera? Vale muito a pena Eu tenho um desse aqui, ó Cadê? Eu tenho um desse Vou fazer uma composiçãozinha Tem vários porta-velas aqui em promoção, ó Esse daqui dá R$ 7,90 Tá pesado Tá lindo esse, prateado, ó Eu amei esse e amei esse aqui Tá lindo? Pesado, assim E o preço tá muito bom Tem esse aqui também, ó Esse aqui é branco É como se fosse um beijezinho, ó Esse não tem preço, mas Acredito que deva tá R$ 7,90 também Porque esse daqui tá É o mesmo, só muda a cor Esse daqui é azulzinho Tá lindo Tem isso aqui em promoção, ó Acho super importante e válido Colocar esse suporte no sofá Pra coer a copa E tá bom o preço, hein Tem esses aqui mais fininhos Ah, não Aquele é dobrável Ele é dobrável, mas ele é grande Esse daqui, ó, também Olha esse porta-controle Que babado Ele é bem grande Tá com um preço muito bom E realmente era esse preço Ontem, eu vou R$ 50 Metade do preço, praticamente, né Ai, gente Olha esse que fofinho Quanto que tá esse? Não tem nem preço Tem uns assim, mais simples Olha esses dois Olha esses dois Estão por R$ 10,00 cada Eu achei muito fofinho Pra fazer uma composiçãozinha No Criado Nudo Corta-velinha, né Já mostrei E essa folhinha Olha essa parte de copos Muito bom o preço desse aqui, ó Chique Por R$ 5,49 Olha, eu amo essas taças São lindas R$ 9,99 Já vi pessoas que compraram Mais em conta Mas mesmo assim São muito pesadas E aquelas chiquinhas Que tem na Liga Que tem em todo lugar Bem baratinho Olha quanto é aqui R$ 12,90 R$ 12,90 R$ 12,90 É linda, mas Encontro mais em conta Por aí, não é mesmo Também gosto dessa Eu acho linda Ó, eu achei Achei esse mais em conta R$ 25,90 Eu acho que super atenderia Também Fica difícil de tirar Que nem eu Com esse conflito na mão Pronto Ó Caberia tranquilamente E super em conta, né R$ 25,90 Comparado com o outro Acho que vai ser esse mesmo Que eu vou levar Não hoje, né Mas Quando eu for organizar A parte de vidro De refratário De vidro Vai ser Um desse Que eu vou querer Aqui é a parte De organizadores De armário Tem cada coisa Massa Porque não tem muito espaço Como já foi Não foi com vocês Depois eu quero comprar Um desse Depois eu vou pesquisar Para você encontrar Mais em conta, né Porque eu quero organizar Exatamente assim Coisa de vidro O espaço dele é bem bom 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 Se inscreva no canal 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 Depois eu vou mostrar pra vocês os Os breguecinhos que eu comprei Que não era nem pra eu comprar, né? Mas Comprei porque sou encherida Ai, minha mão tá descascando Enfim Espero que vocês tenham gostado Tô aqui me passando na Ferreira Costa Porque eu não sou obrigada, não é mesmo Com esse brilho na minha cara Que eu não sei de onde veio Enfim Vou esperar acabar minha hora de almoço Pra voltar pra empresa Que é bem pertinho Ah! E quando eu tiver saindo Eu vou mostrar pra vocês Mais algumas coisas que estão em promoção Se eu encontrar Acho que tem muita coisa legal aqui, viu? O suporte pra sofá Pra apoiar copo Tá muito bom o preço O MOP Tá muito bom o preço Tem um porta controle também Muito legal Eu mostrei aí Espero que vocês tenham gostado E os funcionários estão aqui Olhando pra minha cara E eu Me passando Porque eu sou dessas Mas, enfim Se inscrevam no canal Que vai vir um vídeo muito legal por aí E eu estou bestinha Porque eu vou fazer Porque eu vou gravar E provavelmente será o próximo vídeo Então Fiquem ligadas Beijos E até o próximo Não esquece de ativar o sininho de notificações, hein? Pra vocês não perderem nenhum vídeo Pelo amor de Deus E se tiver algum amiguinho pra indicar Algum amiguinho Passa lá o canal Pede pra assistir Pra dar um like Ajuda a amiguinha na divulgação, tá bom? Obrigada, gente Pelo carinho Até o próximo vídeo Tchau Ajuda a amiguinha na divulgação, tá bom? Tchau 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 Tchau